Três anos após ter naufragado o ferry sul-coreano, Siwol chegou esta sexta-feira à terra firme. O naufragio causou a morte de mais de três centenas de pessoas, 250 eram estudantes. A embarcação encontrava-se a mais de 40 metros de profundidade ao largo do sudoeste da Coreia do Sul. A operação esteve agendada para o ano passado, sendo adiada várias vezes devido a condições meteorológicas adversas. A recuperação do Siwol faz parte de uma exigência dos familiares das vítimas. Mas acredita-se que os nove corpos, nunca resgatados, possam estar no interior dos destroços. Esta mãe de uma das crianças desaparecidas diz que chegou a altura de resgatar os corpos, uma exigência que faziam às autoridades sul-coreanas desde o naufragio. O Siwol naufragou a 16 de abril de 2014 ao largo da costa da ilha de Jindo. A bordo seguiam 476 pessoas, 304 morreram. Esta é uma das maiores catástrofes marítimas da história do país.